O que você tá achando? Não, quem se sabe, isso aí tem um certo critério, até uma posição da isca, você põe a jogada, a jogada que é o lance, estratégica, tá certo, mas gente não é possível, tá aqui lá no Santa Rosa, vai lá, fala como é que é, como é que é? Daqui até lá na pousada, no Santa Rosa, não conseguimos tirar ele, então tá bom, aqui não, mãe querida, vai aqui não, aqui é Santa Rosa, aqui pega, aqui pega, olha lá, mas gente, não é possível, aqui tá começando a vir, vem, tá começando a aparecer, olá? Pega, pega, cara, aí, não, 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 ai que pesca, deixa eu vir, vir, cara, porra, olha o tamanho do jaú, olha o pirola, outra coisa, olha a cara, que lindo, Obrigado.